e depois tudo fogo e aqui no rosto lá em cima foi acontece mano você não lembra para o lado fez drift mano nem no need for speed que a plus de 0800 para o bicho tá de cara com a pedra e consegue fazer curva mano exato é o único moço que consegue fazer isso a filha da mãe não e ele tá com um cara que vai ser difícil do mesmo jeito no multiplayer mano eu acho que ficou mais fácil é no multiplayer eu acho que ficou mais fácil ele te dá um descanso bater nos outros tu consegue recuperar a vida pelo menos né afiar a arma de vez em quando não mas aí tem que ser com arma de dragão afiação roxa aqui se puder se pudesse ter arquezanato no lugar de resistência era até melhor mas aqui não aumenta muito né é é isso também o arquezanato aumenta pouca coisa mas eu vou morrer eu vou morrer beleza cara beleza esse alatra mataram o suporte mano eu nem pedi é só o outro foi esperto ele matou logo o primeiro suporte o consegui finalmente que cagado como se a passar pelo fogo é esquivada essa merda desse fogo na hora que ele tiver chegando velho tem tempo de esquiva você consegue é só pegar o time e sai do outro lado de boa a habilidade e tempo de esquiva do set da safra ajuda demais e eu não tô com medo eu sou muito fã a do set da safra eu também não gosto dele não mãe pra arco mesmo eu não uso ele não eu só uso uma arma eu só uso uma arma da safra tipo eu ae 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 E eu vou te encontrar quando o tempo estiver certo Ei, é hora de dar um refresco Ei, você está bem? Fiu Só um pouquinho, mano Nem é tudo isso Ah, bem agora que eu cheguei de voa Que raiva desse bicho, velho Aonde que se pegou, hein? Prevejo live todos os dias, assim, cantando uma pau passada Foi isso, né? Não haverá live de outra coisa no ponto pro jogo Que não seja matar os patalhos Eu não tenho procedimentos, não Ah, como que acertou? Não desviei não nela Não desculpa O bom que na hora que chegar pra poder fazer os patalhos no multidale O Lab já está familiarizado com os ataques deles Acho que não rolou Ainda rolou, hein? Normalmente, derrubou ele? Derrubou Ah, tá Ah, mas não tem problema Eu já estou pra morrer já Agora levando o queixo Agora ele morre Que pariu Falei Falei que agora ele morre Isso aqui é pra criança? Falei É, ele vai me... Duas tragar sua filha agora Ficou olhando Bacanagem Manto Boa Mais uma cauda Eu preciso de uma asa, mano Uma asa Aiii Aiii Fechou Pô, cauda Falei Falei Ele não ganhou nada Falei Eu só preciso de 13 Mas ele não... Aiii Caramba, eu dropei a alça Boa Último item, mano Dropei a alça de último item Que porra, amor Ele está chegando Atacando na mid-section A maior chance de encontrar A maior chance de encontrar É hora Cripto Linder Deve ter o que? Nem 10% de Lash Olha que roubado, velho 300 ossos Ah, velho Em seguida, 3 itens só 2 itens eu tenho mais de 300 Os olhos Nossa, eu coloquei uma joia raríssima Dura de ponta dos pés Muito bom, hein? Muito útil Fala, velho Usa sempre Agora a mutante Ela sofreu um pouquinho Vai sofrer igual a lei aí É, tá sabendo É verdade Mas aí agora eu posso Atualizar a minha arma Que eu Vai lá pra eu fazer É Acho que eu vou usar um tenenismo nesse mesmo set aqui Quero ficar é vivo É Fala É É É É É É É É Aí... Vem, menina! Vamos lá! Que cara que eu vou colocar esse aqui? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer esse de lá, lá daqui. Ela pode acertar. Agora vamos lá. Marcumbel, eu vou só tentar montar isso aqui rapidão. Não, beleza. Pena que a velha não vende isso, né? Ou vende. O que? A Safira. Ou a Lacan. A Drago Safira? Ah. Geralmente, eles colocam uma... um negócio de ser a cara da atualização. Que foi a do Hagang e a do... um braço de chileiro. Tá aqui. Ah, garoto. Dá pra fazer as duas armas. Ah... Eu disse que eu fiz isso. Esqueci de salvar a build. Troquei e agora perdi o time. Hum... Tudo de novo. Aí é tristeza. Ainda bem que eu lembro, mas não lembro. Agora qual arma boa pra ele? Aquela aqui? Você domina. Aquela aqui que você domina. Eu quero que der dano. Exceto o arco. O arco é a arma que eu melhor domina. Mas eu não vou com ela nele, não. A arma normal já tá ruim. Um arco, né? Não dá missão. O cara lá, japonês, que entrou lá de arco, tá afundando. Ele tá perdido, né? É, lá ele tava mais perdido do que... Segue o tiroteiro. Eu vou subir pra perto, é só lá. Vou botar um espadão aqui. Ai, ferro! É, sim. Caraca, vou colocar o de street. Pode crer. Que merda. Fora que eu não tenho esses trem pra colocar. Deixa eu ver se eu consigo aumentar alguma coisa. Aumento de reinternação. Aumento de reinternação. Não, só engaste. Qual joia? A nova joia lá de... Da prendedora? Da prendedora. Só precisa de um ponto dela. Mas não tem lugar aqui. Qual joia é essa? Quem dá isso aí? Tem que fazer na velha prendedora. Qual é o nome? Acho que... Acho que é barbeadora. Ah, não dá pra fazer... Duas vezes, proteção felina, jogo maldito. Seria fácil, né? É... Barbeadora. Hã? Barbeadora? Isso. Ela facilita você... Abre ferimento. Mesmo com a arma leve. Caralho! 5 mil pontos. Vé, tá roubando cabuloso. Mais 8 mil de pesquisa. Se não for pra te estourar. Se não for pra te estourar, é melhor nem usar, né? Que tipo isso? Eu leio uma delas. Deixa eu ver aqui. Tá foda, velho. Tá foda. Jóia de... Pô, tem duas resistência dura. Eita! Não sabia disso não. Jóia de chama. Esse é 3. Não tem nenhum viagem. Mano, eu tô com a defesação. 1.147. 48 de... Resistência a fogo, né? Sim. E mais a... Mais a comida da cantina ainda, né? Nem sei. Pra quanto que vai sobrar. Muita... Foda. Foda. Ah, eu dei visto a 5 de fevereiro. Caraca, esse tem um 9. Vou jogar fora isso aqui. Lixo. É... Evasão com... Apedrejador. Tem um 9. Eu preciso de 110. Não quero usar 120. Pronto. Pronto. Só quero um. Só precisa de um, né? É. Só uma. Crobata? O que que eles fazem? Pouso segura. Uma delas eu tenho que entrar pra ir a situação do morto. É... Distração. Pra... Provocador. Caraca. Agora estão dando aos olhos da mente. 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 Selo de dragão. Oxi. Eu acho que eu devo ter. Eu tenho 3 velho. Foda pra pegar escudo agora velho. Uma geração. Pulei. Acho que é isso. A princípio eu não vou mudar tudo aqui não... Ai, doeu! Vou tirar esse... Trudor... Estava me mantendo nas costas, hein? A princípio eu acho... A princípio eu acho que deu ruim... O bicho voou aqui, mano... É, e agora você pode chamar ele... Chamar o pessoal... Poxa... Olha aí pra você ver a build aí... Só... Pra ficar melhor... Só se eu tivesse o... A Chad Blade do... Alapreyum, mano... Porque ela tem dois engaixos nível 2... Pô... Duas partes do Alapreyum... Com três atacos... Caraca, esse bicho é sinistro... Eu acho que esse ataque de fogo aqui... Vai ser útil dele, hein, mano... Na batalha... Sim... Como é que é a sonerax? É, tá mostrando aqui pra mim... Que você tá... Com o set da safra... Você tá no baú aí... Dentro da saia do baú e... Já saiu do baú... Já saiu do baú... Já saiu do baú... Vamo lá, filha... Vamo lá, filha... Vamo mais a... Meia hora de... 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 De fala... Acho que é... 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 ... Daspetra, mano... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rock, acabo de estamina. Volta, 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 volta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ah, merda. Merda. Vamos lá. 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 Caraca, o bicho ficou bravo agora não! Ai merda! Ferrou! Não mano! A vida.. Isso! Meio! Certo! Eu tenho prontos de O que é isso? 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 Eu vou usar para acabar já ó Vou ter que aumentar um pouquinho o dano dessa build Tirar um pouco essas resistências a fogo Não sei Meter Colocar mais dano aí Valeu galera, bom descanso pra vocês, hein Fui